O setor de alimentação é o que mais chama a atenção no mercado. E eu vou te falar por quê. Porque é o que mais fatura. Só no franchise, ele faturou 52 bilhões de reais em 2022. Foi o setor que mais ganhou dinheiro. Isso é algo que se repete todo ano. É o que mais ganha. Ou seja, é um setor que eu indico para quem quer entrar no ramo de sucesso. É o seu caso? Com certeza, né, gente? Você quer ganhar dinheiro. Então, fica comigo nesse vídeo que eu selecionei melhores opções de franquia de alimentação do mercado. Então, fica até o final que você não vai se arrepender. E qualquer coisa você pode reclamar lá. Comenta lá nos comentários. Nossa, não gostei dessa marca. Pode comentar. Vai lá. Eu sou Henrique Mol, empreendedor aqui no canal do YouTube. Eu estou para ajudar as pessoas a se tornarem protagonistas das suas vidas através do empreendedorismo. Eu tenho vários negócios, várias empresas. No setor de franquias, eu sou dono de sete redes de franquias que fazem parte de um dos maiores grupos de franquias do Brasil, que é o Encontre Sua Franquia. Nesse canal do YouTube eu estou trazendo marcas, insights, opiniões que eu tenho, né, para que você possa entender, aplicar e ter resultado aí na tua cidade. Tá bom? Então, ó, para não perder nenhum vídeo, acompanhar todos os conteúdos que eu lanço por aqui, lembra de inscrever aqui no canal, ativar o sino, porque todo dia sai vídeo novo por aqui. A primeira franquia que eu trouxe para esse vídeo é a Pastel Bertioga. É um negócio para você faturar 120 mil reais por mês. Na sua franquia você vai vender pastéis doces e salgados e seu cardápio também vai ter hambúrgueres artesanais, panquecas ao molho natural, caldo de cana e vários outros produtos. São receitas exclusivas da rede e os seus pastéis vão ser feitos com massa de fabricação própria. Tudo isso vai atrair o seu cliente e vai ajudar a fidelizar, porque ele não vai encontrar os mesmos sabores em outros lugares. Outra coisa que vai ajudar no seu sucesso vai ser o ambiente agradável do seu restaurante e sua equipe qualificada, que é a franqueadora, vai te ajudar a contratar e a treinar para você fazer o melhor atendimento possível do seu cliente e dentro dos padrões da marca. Outro apoio que a rede vai te dar é para escolher seu ponto comercial e para fazer o marketing da unidade. Ela também vai te dar acesso aos manuais da marca, a parcerias com fornecedores, ao sistema de gestão do negócio e por aí vai. Com isso, você vai remunerar a marca com uma taxa de royalties de 3% sobre o seu faturamento e também com uma taxa de propaganda de 1% sobre faturamento. O investimento para começar a franquia é a partir de 400 mil reais. Na hora de abrir a sua unidade, tem 3 modelos de negócio para escolher, que são a loja na praça de alimentação, de um shopping, a loja de rua e também tem a opção de dar kitting, que aí você vai trabalhar só com delivery. Para começar o seu negócio, é importante você gostar de lidar com pessoas de gestão, ter senso colaborativo e ser uma pessoa dinâmica para lidar bem com o dia a dia da unidade. Segunda franquia é a Only Mule, gente. Only Mule é uma marca de sucesso. Essa é uma marca que atua no segmento de drinks. É uma parte de um bar, mas compacto. É uma marca que faz parte do grupo que eu sou o dono Encontre Sua Franquia. Lá tem, por exemplo, o Moscou Mule, que é a bebida carro-chefe da unidade. Tem Tiragosto. Rapaz, a minha menina está aqui atrás das câmaras e ela está... Está querendo falar? Vem cá, vem cá. Enquanto isso, eu vou falando aqui também, ó. Vem cá. Eu falo aqui do outro lado e ela fica doidinha para falar, né? Você quer falar agora para todo mundo? O que você quer falar para todo mundo? Escreve no canal do papai. Ah, ela passou até o batonzinho, né? Para falar. Posso falar para o pessoal da Only Mule? Ó, gente, a Only Mule é um modelo super legal, tá, gente? Tem operações no Brasil inteiro. É um modelo de loja compacta, pode ser uma loja de rua, mas pode ser, por exemplo, um modelo quiosque, tá? É um modelo que é muito legal, até essa parte de entretenimento, bares, tem margens que são muito interessantes, né? Normalmente quando inaugura já é uma novidade, então é um modelo de negócio que já gera receita de forma imediata por ser uma novidade no mercado. Esse Moscow Mule, gente, não sei se você já conhece, mas assim, eu nunca vi nada igual, tá? Mundialmente falando, eu posso afirmar para vocês que é realmente um drink único e uma única experiência que você vai ter na Only Mule. É um produto também instagramável, então ele chama muita atenção e as pessoas gostam de tirar foto, então isso cria promoção, né? Divulga bastante a marca. Investimento vai depender do tamanho da loja, mas vamos colocar aí que vai ser em torno de 150 mil reais para montar uma unidade. Você vai ter royalties que são fixos, 2 mil reais fixos, mais 500 reais fundo de propaganda. Fechou? É isso aí? Você quer dar mais algum recado para quem está vendo? Fala lá naquela câmera. Qual recado? O gato comeu a tua língua? O gato comeu a língua dela, gente. Ela está em treinamento. Ela vai ser a futura blogueira por aqui, porque depois, gente, eu vou ficando mais velho, a criançada vai crescendo e você vai ocupar o meu espaço aqui, não vai? Hã? Vai lá, vai lá. Vai lá brincar. Ela adora, gente, ela adora. Quando eu começo a gravar aqui, eu tenho que fazer pelo menos um vídeo com ela, porque ela fica me chamando. Quero gravar, quero gravar, papai. Se você quer trabalhar com alimentação e com entretenimento, você também pode abrir a sua Folks Franquias. E aí, tem duas opções de negócio para você escolher, que são a Folks Pub e o Boteco Folks. O Pub é para cidades com mais de 350 mil habitantes. E aí, você vai ter um espaço com decoração temática e um cardápio bem variado de petiscos e bebidas. Já o Boteco é para cidades com menos de 350 mil pessoas. E nesse caso, o ambiente vai ser mais familiar, com espaço kids e música ao vivo. Os dois modelos de negócio têm alto potencial. Então, você vai faturar até 500 mil reais por mês. Essa é uma franquia para quem gosta no ramo de sertanejo, porque a Folks é a primeira e maior rede de franquias de entretenimento sertanejo do Brasil. Além de ter interesse por esse segmento, você precisa gostar de lidar com as pessoas e ter um bom networking. Com essas características, vai ficar mais simples colocar a operação em prática e aproveitar os suportes que a franqueadora vai te dar. Que são os treinamentos, apoio administrativo para definição de ponto e outras coisas. A rede também vai te passar todo o cardápio para você oferecer e para melhorar as suas vendas, você vai poder usar o sistema próprio da marca que funciona para a fidelização dos clientes. Aí você vai remunerar a franqueadora com royalties de 5% a 7% do seu faturamento do mês. E também com uma taxa de propaganda de 2% sobre o seu faturamento. O investimento para começar a franquia é a partir de R$ 250 mil, dependendo do modelo de negócio e do tamanho do seu espaço. Então, é importante conversar com a franqueadora para entender o que faz mais sentido aí para a sua cidade. Para isso, você pode acessar o link que eu deixei aqui na descrição do vídeo, tá gente? Aliás, todas as marcas que eu estou falando, os links estão na descrição, beleza? Depois você acessa para ter mais informações sobre as marcas. Você tem um negócio próprio? Eu posso te ajudar a transformar ele em franquia. Com 12 anos de franchising, eu já aprendi o que funciona e o que não funciona nesse setor. Acesse o link de formatação de franquia que está aqui na descrição do vídeo para saber mais. Agora eu vou falar da Mr. Shake para você ganhar dinheiro com receitas exclusivas de milkshakes, sorvetes e açaí. Hoje a marca já tem mais de 150 unidades pelo país e é um negócio com operação simples, porque a rede tem 5 centros de distribuição próprios, então você vai receber os produtos na porta da loja. Outra coisa que facilita o trabalho com a franquia é o suporte que a franqueadora oferece. Ela vai te dar, por exemplo, apoio para implantar a loja, treinamentos, suporte para tirar dúvidas, assessoria jurídica e por aí vai. Para isso, você vai remunerar a franqueadora com royalties de 4,5% sobre o faturamento mensal da sua unidade e também com uma taxa de propaganda de 1% por mês. Na hora de abrir a sua unidade da Mr. Shake, você vai investir a partir de R$178 mil e aí dá para escolher entre os três modelos de negócio, o quiosque, o express e o modelo full. O modelo ideal depende do seu capital e do potencial da sua cidade, então a franqueadora vai te ajudar a comparar os modelos e entender qual se encaixa melhor para o seu perfil. Aí você deve faturar uma média de R$59 mil por mês. E para conseguir isso, você vai precisar se dedicar à sua loja. Você vai ser o responsável por cuidar da qualidade do atendimento e dos produtos da sua franquia. Vai gerir os seus colaboradores, fazer a gestão de estoque, das finanças e por aí vai. Os produtos que eu falei que você vai vender, eles vão ter alta qualidade e preço em conta para atrair o seu cliente. Vai ser um cardápio feito com chocolates nobres, polpas de frutas e vários confeitos. Para as pessoas terem várias combinações para fazer sempre voltar o quê? Na sua loja. Essa fidelização é fundamental para qualquer negócio. Outra opção para você aí no setor de alimentação é o setor de açaí, gente. Açaí todo mundo gosta, todo mundo é apaixonado. A ótima opção que você tem aí é a Creamberry. Essa é uma marca minha, uma marca lá do grupo no qual a gente tem vários modelos de negócios. É um modelo que tem, além do açaí, tem várias variações do açaí, açaí diet com morango, mas tem também gelatos de frutas. É um modelo de loja que é uma loja compacta, normalmente é uma loja que tem um self-service, o cliente se serve, mesas. É um modelo onde você pode explorar o ponto de vendas, você também pode explorar o delivery. Então, assim, você tem um caminho enorme que você consegue atuar para dentro desse modelo de negócio, tá, gente? Que é um modelo fantástico, receita recorrente. E dentro do setor de alimentação, algo que eu chamo muito a atenção desse formato de negócio é a baixa complexidade, porque normalmente setores de alimentação você tem alta complexidade. Nesse modelo de negócio, baixa complexidade. O investimento, ele vai depender do tamanho da loja, mas eu vou colocar aí uma média de 160 mil reais para montar uma unidade. Depende, lembra, do tamanho da loja. Royalty, ele é fixo, tá, gente? Ele é mil reais e tem um fundo de propaganda de 300 reais. Eu também trouxe a Cacau Café para te apresentar. Ela é uma franquia com um cardápio variado, que você vai oferecer para o seu cliente cafés, caputinos, lanches leves, salgados, sobremesas, sucos e por aí vai. São opções para você alcançar um público amplo. E aí, ter o quê? O maior potencial de faturamento, que geralmente é de 40 mil reais por mês com uma unidade. Para abrir a sua franquia, é importante ter o quê? Algumas características que vão fazer o quê? Toda a diferença para o sucesso do seu negócio, que são liderança, disponibilidade para atuar com o negócio do dia a dia, coragem para empreender e organização. Com isso, você vai poder investir a partir de 85 mil reais e começar o seu negócio. E dá para financiar 100% desse valor. A franquiadora tem parceria com a Caixa Econômica e pode te ajudar a conseguir o quê? O crédito necessário. Na hora de abrir a sua unidade, dá para escolher entre três modelos de negócio. O quiosque é para você ter um espaço a partir de 8 metros quadrados e fazer um atendimento rápido dos clientes. O modelo Unique tem um espaço maior, a partir de 25 metros quadrados, para o seu cliente ter uma área para sentar e aproveitar o seu cardápio. E por último, tem o bistrô, que aí vai ter pelo menos 60 metros quadrados e é para instalar em praças de alimentação ou áreas de lazer de lojas de departamento. Cada um desses modelos tem um investimento específico. Então, é importante entender o que faz mais sentido para o seu perfil financeiro na hora de abrir o negócio. Depois de investir, a franquiadora vai te ajudar o quê? A encontrar o melhor ponto comercial e vai desenvolver o projeto do espaço. Você também vai receber treinamentos, manuais, lista de fornecedores, apoio de marketing e outras coisas. Com isso, você vai remunerar a franquiadora com uma taxa de royalties mais propaganda que dá 3% sobre o faturamento da sua unidade. O que você achou aí dessas franquias de alimentação que eu trouxe? Gostou? Não lembra, tá, gente? Comenta aqui para mim, para me entender. E lembra também que o link das marcas, eu deixei todas elas aqui na descrição do vídeo para você preencher o formulário. A marca recebe os seus dados para que você possa entrar numa conversa junto a elas, tá bom? Ó, aqui do lado tem um vídeo super legal que eu fiz, vai lá.